e aí pessoal tudo bem sejam bem-vindos ao mais um programa simples assim sejam bem-vindos a minha casa ao meu cantinho do café tô tomando um cafézinho quente aqui tá muito frio hoje por sinal e hoje quero falar sobre um assunto que eu gosto muito é um assunto simples mas é profundo como tudo que Jesus falava simples e profundo antes de entrarmos no assunto eu quero convidar você a fazer todo aquele ritual de clicar assinar ativar as notificações se você não me segue ainda no Instagram me acompanhe me siga lá eu sempre deixo um vídeo falando sobre louvor e adoração toda semana eu deixo e a gente sempre faz uma live faz coisa diferente no Instagram também e tem as nossas redes sociais temos algumas novidades também na nossa na nossa loja virtual é a loja ministerio zoe.com temos máscaras do zoe para você se proteger do vírus e toquinha para o Brasil agora para proteger 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 no meu caso proteger a careca e antes de continuar também quero falar uma coisa esse anel sempre me perguntam desse anel aqui no último vídeo perguntaram o que é esse anel esse anel aqui é o anel da liga da justiça não é brincadeira esse anel aqui é o anel do leão é um leão com a boca aberta faz anos que eu tenho esse leão já falaram em alguns comentários levantaram hipóteses deduziram que esse anel era anel satanista enfim que era uma caveira não é um leão é o leão da tribo de Judá é Jesus então o leão rugindo é um anel de aço eu tenho muitos anos já não se preocupem tá eu quero falar sobre a lei da semeadura aquele que planta colhe não vou falar sobre dinheiro talvez eu fale um pouquinho sobre dinheiro mas as pessoas já ficam um pouco ressabiadas ficam um pouco constrangidas quando a gente fala sobre a lei da semeadura mas eu quero falar outra coisa e para isso eu quero ler um texto que tá lá em Galatas 6 Galatas 6 versículo 7 fala assim não vos enganeis de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear isso também se fará em outras palavras em outra versão tá falando assim não se engane de Deus não com Deus não se brinca aquilo que o homem plantar ele vai colher se o homem plantar feijão ele vai colher feijão se o homem plantar arroz ele vai colher arroz se o homem plantar é banana ele vai colher banana é muito simples essa palavra mas é uma é uma lei espiritual são leis espirituais existem leis espirituais pré-estabelecidas que Deus não quebra que Deus deixou já muito clara muito muito nítido para nós e não dá para voltar atrás a gente a gente acha que Deus muitas vezes Deus é carrasco que Deus é um tirano ou que existem sei lá existem existem algumas regras que Deus pôs e bem que ele podia dar um jeitinho ele deixou muito claro ainda Paulo começa falando de Deus não se zomba aquilo que você planta você colhe então o meu antigo pastor ele falava uma coisa muito interessante uma das lições que eu aprendi com ele carrego para minha vida é ele falava filho planta misericórdia sempre que você tiver oportunidade planta misericórdia porque no momento certo você vai precisar e você vai colher misericórdia então aquilo que você planta você vai colher então se você planta misericórdia você vai colher misericórdia se você plantar paz você vai colher paz se você é um pacificador você tenta sempre ser um intermediador de brigas e discussões você na hora que você precisar disso você vai vai colher isso nas finanças também é claro se você semeia dinheiro você colhe dinheiro não adianta você querer semear pepino e colher dinheiro não vai não vai funcionar mas eu não vou falar de dinheiro já paro por aqui a porta do dinheiro eu quero falar é das das coisas espirituais das coisas que dizem respeito é o nosso dia a dia o que você tem plantado é em provérbios fala uma coisa bem interessante é provérbios 22 8 a bíblia se a gente for ler mais a gente encontra mais coisas mas eu só quero falar de provérbios provérbios fala assim o que semeia injustiça semeará males e a vara da sua indignação falhará tem uma outra versão que fala o que semeia vento colhe tempestade está muito claro isso aquilo que você semeia você colhe aquilo que você lançar no mundo espiritual volta para você e não adianta querer fugir não adianta querer correr desse dessa desse princípio espiritual e uma semente que você pode lançar e é uma semente espiritual que volta para nós sempre é o bem eu não sei se você sabia disso mas em galatas 6 9 e continuando um pouco mais para baixo fala assim e não nos cansemos de fazer o bem porque ao seu tempo se faremos se não desfalecemos não nos cansemos de fazer o bem o bem é uma semente e no seu tempo nós colheremos o bem se nós não nos cansarmos de fazer o bem Paulo está falando não se canse de fazer o bem lance a semente do bem porque o bem volta para você é uma semente e essa semente é lançada no mundo espiritual e essa semente ela vai crescer essa semente ela vai se tornar uma árvore essa semente vai dar frutos frutos do bem frutos de misericórdia frutos de paz frutos de amor então aquilo que você tem semeado pode ter certeza que vai voltar para você a mesma coisa discórdia fofoca mentira divisão o que você semear volta e daí eu volto para o comecinho lá de Deus não se zomba Paulo ele começa enfatizando muito bem isso não se engane de Deus não se zomba por que ele está falando isso não adianta pedir ajuda para Deus quando você começar a colher não adianta chegar para Deus e falar Deus por favor dá um jeito aí me perdoa ele está falando não se engane de Deus não se zomba isso é uma zombaria para Deus é como se Paulo vamos trazer uma linguagem mais uma linguagem mais mais jovem cara não venha tirar barato da cara de Deus ele te avisou ele deixou muito claro você plantou agora você está colhendo o problema é seu Deus não foi Deus que fez que fez você colher e a culpa não é do diabo também não dá para culpar o diabo e não dá para culpar Deus a culpa é sua você plantou Paulo deixou muito claro não brinca com Deus não tira uma da cara de Deus porque ao seu tempo a semente vai dar fruto e não tem como toda semente lançada dá fruto isso é bíblico isso é um princípio espiritual então você que está fazendo bem você que está semeando você que está semeando com lágrimas você que está semeando em oração você que está plantando eu falo para você não desista não desista não desista porque suas lágrimas são sementes o seu coração derramado na presença de Deus orando intercedendo por alguém são sementes o seu dízimo a sua oferta são sementes talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira e você fala Deus eu estou lançando e não vejo ainda não estou vendo uma saída é semente o que você faz de bem para as pessoas e as pessoas te pagam com mal e as pessoas não entendem as pessoas não veem parece que ninguém vê são sementes a misericórdia que você tem com as pessoas e as pessoas viram as costas para você a paz que você semeia no meio do inferno que pode ser a sua casa é semente não desista não desista porque as sementes vão dar frutos e aqui na terra não é no céu a bíblia não está falando que é no céu a bíblia está falando que é aqui na terra não se engane de Deus não se zomba então é para os dois lados o lado bom e o lado ruim é aqui na terra tudo que o homem plantar ele vai colher e eu declaro sobre a sua vida que se você tem semeado se você tem plantado coisas boas você vai colher a cem por um em nome de Jesus se você tem plantado coisas ruins dá tempo de você mudar mude seu caminho mude seu coração mude a sua mentalidade eu não desejo que você colher coisas ruins mas se você continuar plantando coisas ruins cara é não é maldição não é o desejo do meu coração é um princípio espiritual e princípio espiritual não dá para quebrar não dá para negociar com Deus mude seu coração que dá tempo Deus te abençoe simples assim até a próxima